Olhando para essa moça, ninguém imagina que ela treina pesado todos os dias. O corpo definido é o resultado de quase 3 horas de treinamentos diários. A atleta que malha há mais de 10 anos está em busca do campeonato Miss Figure. Que é minha paixão, que fisicamente faz bem também para o corpo e para a mente. Eu busquei mais saúde e acabou entrando na parte estética também. E a ona, eu com o Charles e alguns amigos, resolvem me investir no fitness, né? Que é o seu corpo, que é a mulher definida sem perder as características femininas. A atleta acompanhada de perto por ninguém menos que o Mister Universo Charles Mário. O professor, que tem bagagem internacional, pega pesado nos treinos. Em média, 2 horas ao dia, porque ela não faz somente os exercícios resistidos. Ela faz também a parte aeróbica, que completa o treinamento dela. E eu vejo, assim, que ela tem grande potencial pelo fator genético também, né? Estilo do corpo, do físico. Está bem alinhado à modalidade que ela está competindo, que é o Miss Figure. É uma categoria de mulheres, né? Que tem um corpo trabalhado, um pouco mais definido. Porém, ela não pode ter uma musculatura muito grande e também não pode ser definida demais. Ela tem que ter uma leve definição. É mais ou menos o estilo de um corpinho de praia. Incentivo e força de vontade, a atleta tem de sobra. Mas, infelizmente, AIDS barra na falta de patrocínio. Sim, é difícil, né? Está conseguindo, porque é um esporte muito pouco conhecido aqui na região ainda. Nas capitais, nos países, no exterior, já é muito praticado. Aqui, em Labras, na região aqui no interior, as pessoas não conhecem muito. Então, não tem muita credibilidade ainda. Mesmo com a falta de apoio, isso não tem atrapalhado a atleta que está em busca do Mundial de Fitness. E para quem acha que os treinos acabam na academia, está enganado. O treinador não deixa de passar para a aluna o dever de casa, que tem que ser cumprido à risca. O para-casa é a alimentação. Então, assim, chegando em casa, ela tem toda uma rotina de periodização da alimentação, porque a alimentação dela varia entre cinco a seis refeições diárias. É claro, refeições bem balanceadas em níveis de carboidratos, proteínas, alimentos que contêm fibras, micronutrientes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.